Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Poké Radar, trazendo atualizações aí de decks mais antigos. E o escolhido da vez foi o Tinglu X, esse Pokémon que tem no seu DNA a ideia de atrapalhar o máximo possível o oponente e que é muito divertido de jogar. Vamos jogar a listinha na tela então. Tá aí, quem quiser tirar o print, tira o print, quem quiser importar direto dentro do live, a lista vai estar na descrição pra você copiar e ir lá em criação de baralho, importar baralho. E as cartas aparecerem magicamente pra você, ou então quem quer salvar o deck lá no deck Milder do Limitless, vai estar na descrição também o link pra você clicar e o deck já aparecer montado pra você lá dentro da plataforma. Tinglu X, um Pokémon básico com 240 de vida, uma vida bem alta aí, do tipo lutador, que tem habilidade terra amaldiçoada. Enquanto esse Pokémon tá no campo ativo, todos os Pokémon do seu adversário que tiverem marcador de dano nele, não terão habilidade, exceto por Pokémon X. Cara, isso aqui é muito forte, tá? Você vai parar muitas e muitas habilidades, por exemplo, contra Shempaw, você para o Ibarel, você para a Bexcalibur, simplesmente por ter o Tinglu no ativo. Isso é muito forte e o seu ataque combina com isso. São três energias lutadoras pra 150 de dano e você coloca dois marcadores de dano e uns Pokémon no banco do seu oponente, então você escolhe ali alguém pra travar a habilidade. Nossa ideia vai ser basicamente isso, ter um Pokémon com bastante vida, causando dano legal, parando habilidades e com isso a gente tenta adquirir vantagem aí pra vencer os nossos oponentes. Pra que exaltipograma e quatro de custo de recuo. Pra fazer a energização desse deck, a gente vai aqui com o Coraidon X, também do tipo lutador, 230 de vida e ele tá aqui por causa da habilidade Bradudino. Você pode ligar duas energias lutadoras básicas no seu descarte, nos seus Pokémon como desejar e o seu turno acaba. Basicamente isso. Os Pokémon tem que ser do tipo lutador, né? Mas enfim, todos os nossos aqui que importam vão ser. É uma habilidade muito boa pro primeiro turno, pra você, você já não vai atacar mesmo, você acelera essas energias, deixa elas ali em campo. O Tinglu começa a atacar o mais rápido possível. Seu ataque pode ser interessante, duas energias lutadoras e uma incolor, 220 de dano e não pode atacar no próximo turno. Pra finalizar alguma coisa ali, em alguma situação, pode ser legal lembrar que o dano é um pouquinho mais alto que o do Tinglu. Pra que exaltipo psíquico e dois de custo de recuo. A cartinha nova que a gente vai encaixar aqui no baralho é o Drillbor, um Pokémon com 70 de vida básico, também do tipo lutador, que tem a habilidade cavar, cavar, cavar. Quando você baixa esse Pokémon da sua mão no seu banco durante o seu turno, você pode procurar por três energias lutadoras no seu baralho e descartar elas. Isso combina muito com a habilidade do Coraidon, fica muito mais fácil de você acertar a habilidade pra duas energias ali no primeiro turno. Nós vamos também com o Halute, esse Pokémon que quando entra em campo coloca dois marcadores de dano, um em cada, né? Um marcador em cada... eu odeio explicar esse tipo de habilidade. Quando ele entra em campo, você pode escolher até dois Pokémon do banco do seu oponente e colocar um marcador de dano em cada um deles. Uma forma de travar a habilidade de dois Pokémon diferente ali com o Tinglu, além de colocar dano em campo que pode acabar sendo relevante em alguma situação. A gente finaliza aqui com o Alakazam Radiante, na verdade a gente não finaliza, a gente tem mais um Pokémon depois, por causa da sua habilidade de colheres dolorosas que permite você mover até dois marcadores de dano de um Pokémon do seu oponente pra outro. A graça aqui é poder remanejar esses danos, já que a gente é obrigado com o Tinglu a colocar dois em um. Então você ataca com o Tinglu, coloca dois ali em um Pokémon, na próxima rodada você pode colocar o Alakazam Radiante pra mover um desses dois pra outro e aí você vai estar bloqueando duas habilidades, isso pode ser bastante legal. Ou então pra acumular alguns danos ali, né, vamos supor que a gente tenha um Pokémon que vai ser nocauteado com o dano do ataque do Tinglu e que vai sobrar dano, você pode aproveitar 20 desses danos, colocar em um outro Pokémon pra ir otimizar os danos que você tem em campo. E agora sim, o nosso último Pokémon é o Skokobili X, você pode descartar a sua mão e comprar seis novas cartas se for o seu primeiro turno. Então basicamente tá aqui pra gente armar o jogo mais uma forma da gente conseguir usar o Coraidon ali com alguma consistência, né, não só acelerando o processo de encontrar o Coraidon, encontrar a Tinglu, mas também acelerando essa parada de colocar energias no nosso descarte. Seu ataque também pode ser interessante por uma energia incolor, causa 20 de dano e você liga duas energias básicas do seu descarte em um dos seus Pokémon no banco. Se for o seu primeiro turno e você for o segundo jogador, pode ser que atacar com os Skokobili seja mais interessante do que forçar ali um turno com o Coraidon. Apoiadores serão quatro Kiseira pra atrapalhar o máximo possível a vida do nosso oponente. Iremos também com a Ordem da Chefia aqui pra dar alvo nos Pokémon do banco dele. Duas Penelope, essa carta que permite você voltar um Pokémon básico em campo com todas as cartas ligadas a ele pra mão. Isso aqui vai ser bem interessante pra gente tentar sobreviver mais turnos com o nosso Tinglu. E pesquisa de professores, descarta a mão e compra sete, uma forma da gente ser rápido no começo do jogo e ter bastante consistência aí ao longo da partida. Pra buscar o Pokémon, vamos com quatro bolaninho pra pegar o Pokémon básico e colocar direto no banco. Lembrando que a habilidade do Drillboer não vai poder ser usada com essa carta, tá? Uma bola pesada de Rissui pra procurar o Pokémon básico, só que nos prêmios. A Lakaza Radiante, o próprio Skokobili, às vezes um Tinglu cai prêmio, então uma forma mais fácil de você acessar um Tinglu pode ser com a bola pesada de Rissui. E quatro outra bola, claro, pra descartar duas cartas da mão e procurar qualquer Pokémon no baralho e colocar direto na mão. É a melhor forma de busca que a gente tem no formato. Vamos aqui com dois carros de substituição, permite você trocar o seu Pokémon ativo básico por um dos seus Pokémon do banco e cura 30 de dano. Basicamente, como todos os nossos Pokémon são básicos, não custa nada usar essa carta. E além de fazer essa substituição, além disso, pode curar 30 de dano, que dependendo da situação pode ser um diferencial. Vamos com um pegador de contra-ataque, mesmo efeito da ordem da chefia aí, só que só vai funcionar se a gente estiver perdendo o jogo. Compensação é um item, então assim, você poder combinar esse efeito de Gust junto com algum outro apoiador, como por exemplo o Maquiceiro, é sempre bem importante. Quatro Pokégear 3.0, essa carta que permite você olhar sete cartas do topo do baralho, escolher um apoiador e colocar na mão. Uma forma bem legal de consistência, já que a gente não tem compra em forma de Pokémon. A gente vai com essa carta aqui pra facilitar o nosso acesso aos nossos apoiadores. Quatro Tênis de Caminhada, essa carta que permite você olhar a carta do topo do deck. Se você quiser, você coloca na mão, senão você descarta e compra a próxima carta, mais uma forma aí de ser rápido. Também ajuda a colocar, às vezes, energia, recursos que a gente queira no descarte, mas principalmente um item que traz consistência e velocidade pra nossa estratégia. Estádio, nós vamos com dois Lagos da Verdade aqui. Um estádiozinho bem específico, qualquer Pokémon em campo com energia lutadora ou água ligada a ele, recebe 20 a menos de dano. Então, entra aqui porque tem alguns cálculos, por exemplo, o Charizard, depois que a gente tiver comprado dois prêmios, ele vai causar 240 de dano. Com o Lagos da Verdade em campo, ele não vai conseguir nocautear o nosso Tinglu. Isso pode ser um diferencial, tem algumas outras continhas também. Mas o mais legal é que a gente está num formato onde estádio está um pouquinho mais escasso. Decks estão usando um, dois, máximo três formas de quebrar estádio, mas aí são poucos decks que usam. Então, a tendência é que esses estádios que tenham um efeito passivo, sejam um pouquinho mais eficientes, porque é mais fácil que você consiga deixar o seu estádio pra sempre em jogo. Por isso que nós vamos com dois aqui, pra quebrar estádios que podem ajudar muito o oponente, mas também pra ter essa possibilidade de manter ele até o final do game, atrapalhando o nosso oponente, prevenindo um pouquinho aí do dano que a gente recebe. E isso de prevenir o dano que a gente recebe, convida muito bem com as nossas ferramentas. Começando pela capa do herói, que quando ligado em um Pokémon vai dar pra ele 100 a mais de vida, então o Tinglu vai ser muito difícil de ser nocauteado. 340, recebendo 20 a menos de dano, vai ser bem difícil de nocautear ele em um ataque. Que isso pode ser um diferencial muito grande pra que a gente ganhe a partida. Pingente da Bravura, que vai aumentar 50 da vida aí do nosso Pokémon. Mesma funcionalidade, mais ou menos ali, né? Bem menos vida, mas assim, não é um Miss Spec, você pode usar mais que um. Então a combinação de Lago da Verdade, com essas ferramentas que aumentam a vida e Penelope, pode fazer que a gente fique muitos e muitos turnos vivos. E isso pode ser a diferencial pra ganhar uma partida. A gente finaliza aqui com duas TM de involução, porque a match contra Charizard parece quase impossível, já que a gente não para nenhuma habilidade dele. A gente vai com a TM de involução aqui pra tentar ganhar de uma forma meio forçada, né? A gente vai causando 150 no Charizard, coloca 20 no banco, depois move 20 do Charizard pro Pidiot, por exemplo, deixa ele ali quase nocauteado, usa TM de involução, tira tudo do campo do cara. É a estratégia que a gente tem contra o melhor deck do formato. A gente tem que ter uma resposta pro melhor deck do formato, né? Senão, pô, é impossível. A gente finaliza aqui com energias lutadoras, são 11 energias, pra gente conseguir fazer essa aceleração o mais rápido possível, já que, cara, pra ser sincero, se a gente não consegue acertar Corai de 1T1, esse deck é bem problemático. A gente quer aumentar a nossa chance de fazer isso com eficiência, e também não perder a nossa energia do turno. Tá explicadinho, espero que vocês tenham entendido. Já vou dizer aqui, se alguém vai perguntar sobre o bastão lá, que vai passar as energias do Tinglu pra outro, Eu não gosto muito dessa carta, ainda mais... Cara, tendo outras ferramentas que são melhores, às vezes é melhor você prevenir o nocaute do que reaproveitar essas energias e tudo mais. Não sou muito fã, mas entendo quem queira usar, belezinha? Vamos então pra gameplay, mas antes disso eu quero pedir o seu like. Eu tô pedindo um pouco antes agora nos vídeos, porque tá meio injusto, tem muita gente vendo, não tanto like assim, então deixa o seu likezinho aí, porque ajuda demais, demais mesmo. E se você não tiver inscrito, cara, já se inscreve agora, que eu tenho certeza que você vai gostar do que tá por vir. Bora lá. Primeira partida encontrada, teremos o primeiro jogador, isso é muito bom, mas a mão, cara, a mão não tá muito boa não. Sendo muito sincero aqui. E ainda estão enfrentando o Zard, que é justamente pra não poder descartar essa mão. Vamos lá, vai. Torcer pra uma TM de involução não ser o suficiente. Aqui a gente precisa de uma Energia e um Coraidon. É. Isso lasca demais, cara. Isso é muito complicado quando acontece. E é um dos problemas do deck ter perdido o passo de batalha VIP, né? Mas tá valendo, tá valendo. A gente ainda tem uma TM de involução, pelo menos. Oxene e Ordem foi embora. Bom, bom. Ordem é bem problemática contra esse deck aqui. E o cara fica evitando o Sting Luz e tudo mais. E a gente acaba tendo fragilidade no banco. Tipo, esse cocabilho, o próprio Coraidon, que é relativamente fácil de ser nocauteado. A grande questão agora é, ele vai atrás do Rotom? O que ele vai fazer? Ele vai ficar com só uma carta na mão, né? Também que essa carta na mão que ele pode estar guardando pode ser o Bibarel. Mas aí, se eu baixo o Raulutia, tira a habilidade do Bibarel e do Rotom, tá ruim pra ele, né? Tá. Bom de bola pesada, a gente já vê aqui os prêmios. Eu quero garantir um Tinguilu. Triste. Vamos pegar aqui o Raulutia, porque eu realmente quero tirar essas habilidades dele. Vai que ele tá um pouquinho travado. Tira aqui e aqui. E vamos de Brado Dino. Colocando duas energias aqui. Dependendo se ele vai atacar o Tinguilu, eu só dou Penélope. Volto. Ligo a energia ali, atrás, bato. Vamos ver. Tudo depende. Piraxi. Opa! O que eu vou colocar aqui? Ah, vamos, vai. Não queria fazer isso não, mas vamos. Agora tá ficando complicado essas energias que não vêm, viu? Vem que já tem um monte no descarte. É. É. Talvez a gente tenha dado uma salvada no nosso oponente com essa Kiseira. E foi um começo de jogo bem triste, né? Bem tristinho. Parte boa é que o Bibarel não vai ajudar ele em nada, em nenhum momento. Parte ruim é que o Pidiot a gente não tem como parar. Simplesmente não dá. O que pode ser interessante aqui? É que o Alakazan também tá nos prêmios, isso atrapalha. Mas o interessante seria, tipo, bater no Zard, colocar dano no Pidiot, depois mover dano do Zard pro Pidiot, e vir de TM de involução em algum momento. Vai fazer o Zard de atrás? Trás de quê? Não entendi. Por isso. Tá. Quaca, Billy. E escuridão. Tá bom. Posso começar a colocar a energia no Corailon, porque ele pode ser uma opção pra nocautear o Zard em dois ataques, né? Um do Tinglu e um dele. Penelope. Vou começar a colocar a energia nesse outro Tinglu, pra Penelope ser uma boa opção. E vou só bater, colocando dano no Pidiot. Por mais que eu não tenha ali o meu... Ah! O Girashi. Nossa. Verdade, mano. Sem Alakazan vai ficar muito complicado, velho. Esqueci que o Tinglu é um Pokémon básico. E que bota efeito. Bota o marcador aí, velho, causa da dano. Outro Zard. Beleza. Escuridão ardente. Em teoria, a gente tanca o próximo Hit, mas ele, com certeza, usa pedra nesse deck. Usa... Bacum nesse deck. Então... É isso aqui que a gente vai fazer. Infelizmente, esses 20 de dano não vão adiantar em nada. O Alakazan radiante, que eu não peguei com a bola lá, porque eu queria o Tinglu, hein? Como é que a gente pararia esse Girashi aqui? Aí o Aspirador veio. E que cera? Ah, achar essa TM de involução agora vai ser chato. Achar essa TM de involução agora vai ser chato demais. Tá. Vamos ver. Não tem nada que eu queira. É porque é o seguinte aqui, rapaziada. Eu posso tentar ir atrás de carrinho e counter-catcher pra bater em outro bicho e depois dar TM de involução, saca? Eu acho que é o meu melhor caminho. Veio só o counter. Mas acho que é o caminho ainda. Sem o Alakazan vai ficar difícil. Ele vai nocautear, né? Isso é fato. Aqui, se eu tivesse conseguido o carrinho, poderia ser que o Tinglu sobrevivesse mais um tempinho. Mas não sobreviveria, né? Eu ia curar 30 e ia dar o exato dano que precisava. Eu viajei. Não devia ter ligado essa ferramenta aqui, não. Mas não muda nada, porque eu preciso deixar espaço aqui pra colocar TM de involução ainda. Então... Né. Não é uma questão. Tenta ganhar tempo. Ver se a TM de involução vem nas últimas 7 cartas do deck, cara. Deu tudo bem errado nessa partida, né? O Alakazan nos prêmios, a TM de involução a gente teve que descartar logo no começo. Foi muita coisa dando errado. Beleza. Pô, uma que ser a mais TM de involução agora e tem que ser ainda? Ih, fica difícil. Aí, fica muito difícil, meu amigo. Tentar ganhar turno, né? Vamos tentar ganhar turno. Ver se... Porque uma TM de involução só não vai resolver. Mas, quem sabe se a gente comprar ela agora? Não. Vamos nocautear esse Charizard. Alakazan aí, ó. Ele vai ter boss pra fechar, é. Viajei. É, não tinha muito o que fazer. A gente até poderia ter enrolado mais um turno pra tentar uma TM de involução. Mas, pô, o cara tinha muito recurso, muita coisa, mano. Nosso começo foi muito, muito ruim. E é uma match complicada, né? É o que eu falei. Tipo, as duas TM de involução são pra ter chance. Só que uma a gente teve que descartar, a outra a gente não conseguiu encontrar ali em nenhum momento. Mas, faz parte. O deck rodou bacana. O deck rodou legal, só que acabou que não deu. Vamos pra próxima e ver se a gente se sai um pouquinho melhor. Mais uma partida aqui encontrada. Mais uma mão ruim pra ser o primeiro jogador, hein? E nosso oponente escolheu ser o segundo. É mais um Charizard. Caramba! Não é o dia de jogar de Tinglu, rapaziada. Aparentemente não é o dia. Que isso, rapaz. Top deck. Pesquisa de professores. Certeza. Certeza absoluta. O cara já abriu de ilumínio. Ah, vai fazer ali o que o Zard gosta, né? Ilumínio pra Arvin já tendo Poffing na mão. Ah, que carinha de quem vai buscar tipo PJ e alguma coisa e vai dar pedra pra já tirar o Ilumínio de campo. Ó, errei. Abaixou o Girashi. Já é bom pra nós. Já vamos tirar a habilidade desse Girashi. Quinceira. Obrigado. Aqui eu posso de boa colocar a capa. Porque eu já tenho um Pokémon que aceita teme de involução ali. E é isso. Drillber. Será só duas. Eu vou colocar uma em cada, vai. Por mais que não tenha mais tanta energia sobrando no deck eu vou botar fé. Arvin. Pá, pá. Beleza. Idiotezinho. Eu expliquei essas energias porque eu fico aberto tanto pra pesquisa pra achar mais uma energia quanto pra Penélope. E aí eu ligo a energia do turno no... no de trás, sabe? Eu não tinha certeza ainda do que eu queria fazer. Colocar tudo atrás não era uma boa opção. Colocar tudo na frente também não porque aí eu não fico aberto pra Penélope. tá. Vou pegar aqui o Skokabili pra jogar fora. Poderia ter pego a Lakazan também, mas não quero baixar ele ainda. Ah, mano. Aí faltou energia. Faltou tudo, né? Vamos ver. Vira duas do deck. E vamos de novo decorar. Essas duas TMs de evolução virem na mão assim é... nojento, velho. Nojento. Já tem que baixar o Drill Girl ou seja, baixar a Lakazan vai ser mais difícil ainda. Que porcaria, cara. Se eu não tivesse explitado as energias não teria acontecido isso? Não. Mas aí se eu não explito as energias e o cara vem simplesmente de Zard é complicadíssimo, sabe? Obrigado, Kiseira. Aí eu não vou encontrar as TMs mais a hora que eu precisar. Tá. Vou deixar essa energia aqui. Vamos bater. Cara, eu quero colocar aqui. Poderia colocar ali, mas próximo turno a gente deve ter o Alakazan pra dar uma brincada, né? Uro. Tirou o Girashi. Colocou o Girashi de volta. Tá, tá tranquilo. Curidão. Alakazan. Vou mover. Vou ver só um, né? Energia. Energia. Vou colocar aqui. Vale a pena dar esse counter, por exemplo, no Lumínion. Pelo Charmander não vale muito, né? Ou vale? Vamos tentar no Lumínion, vai. vai ter uma forma de ser agressivo, vai ter uma forma de ser agressivo que pode ser útil. Beleza, ele pode recuar, usar colapso e digital, mas aí beleza, a gente pelo menos forçou ele a fazer isso. Charmander Aspirador, vai tirar a capa, tranquilo. Já esperava. Energia pra recuar. Também faltou o estágio, né? Pra ter feito o turno perfeito. Torcida. Tá, que vai ficar faltando estágio? Vai. Boa. Só que agora a gente começa a precisar muito de... rodar mais o jogo, né, mano? Beleza, eu vou conseguir esse knockout aqui. Não é de suma importância, mas é sempre legal. Ai, ai, vale a pena proteger esse King Lu. Ele vai só dar ovo se eu fizer isso, né? O que eu tenho nos prêmios mesmo? Energia. 320 eu levo aqui. Aqui não adianta que eu não vou conseguir pingar. Aqui não adianta nada pingar. Forçar o boss dele, né? Forçar o boss. Irrível. Tem muito boss ainda. Retear na mão. Tá. Agora a gente precisa de Kiseira. Dura que a involução não resolve mais o problema aqui. É. Ai, que ódio. Vamos de involução, ué. Quem sabe ele falhe esse boss. O que eu acho bem difícil. Fez outro Pidgey ali já. Tardinho. E Roxane. Tá. Tá bom. Porque a gente não tem como causar dano. Pra poder tentar nocautear isso aqui depois. É 290. Ele vai causar... Pô, se eu achar o estádio... Talvez dê pra sobreviver, hein? Se eu achar o estádio... Talvez dê pra sobreviver. Vamos ver. Achei! Se eu achasse o estádio... Dava pra sobreviver, mano. É. Não ia adiantar nada, né? Porque eu poderia mover 10 pra cá. Eu ia faltar muito dano pra ele ser nocauteado ainda. É. Eu precisaria achar o estádio e ter tido como bater. Aí... A gente ia estar conversando de uma possível vitória. Mas não foi o caso. Perdemos mais uma bad match. Vamos torcer pra não enfrentar o Charizard, né? Pelo amor de Deus. Eu falei pra vocês aqui que é uma match muito difícil. Se provou uma match muito difícil. Então vamos ver se a gente enfrenta algum outro deck. Tipo, sei lá, Lost Box. Por que não? Pra ficar parando a habilidade deles. Vamos ver. Última partida aqui do vídeo encontrada. Mais uma vez, parece que a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer ter um, né? Mas pelo menos não é a Charizard. Pelo contrário, é uma match que tem tudo pra ser muito boa pra nós, cara. Quem que é primeiro mesmo? Ele. Tá, então tem muita chance de a gente fazer o que a gente quer ter um. Aí tem chance de a gente fazer o que a gente quer ter um. Vamos ver, hein? Redenção de Tinglu agora. Uma good match com uma boa mão. Essa tem a mídia evolução que a gente vai descartar. Ela vai fazer zero falta. Porque nessa match, em teoria, é zero importante. E vamos ver. O cara tá demorando aí. Talvez ele tenha olhado o Tinglu e falado. Puta merda, não vai ter o que fazer. Talvez. Descobriremos. O Tinglu para o Greninja, tá, gente? Ele para tudo menos X. Não é tudo que não tem caixa de regra. Sempre é importante citar isso. Cala friozinho. Basic Energy. Achar o Haluci aqui se torna essencial. A gente já pinga ali, ó. Vambora. É mais importante achar Haluci do que achar... Cor Aydon. Quer o estádio? Não. Posso baixar a energia do turno aqui. Vou baixar os dois. Tapa do herói. Pesquisa. Faca. Ah, tá bom, né? Quase o quê? Se a gente for nocauteado, que errou muito já. Mas, pô, 340 não é fácil de chegar tão cedo, né? Não é super fácil de chegar, não. Seis energias. É. É. Ele já teve acesso a mais de seis energias, né? Duas habilidades de Shempal. Recipiente. E é do turno que ele descartou com o Grenin. Ele já teve acesso a sete. Só que dessas sete... Duas estão no descarte, mas uma que ele acabou descartando. Então também não é... Oh, meu Deus. Garantia de que ele vai rolar, não. E ele pode nem fazer o Bex. E aí é tudo que a gente quer. Pô, tudo que a gente quer. Aqui eu já vou dizer T2. A gente não perde mais esse jogo. Perderia se eu tivesse ligado a energia no bicho errado, igual eu quase fiz. Mas... Já vou dizer aqui que a gente não perde mais esse jogo. Porque se ele baixar outro Friggy, a gente vai conseguir parar o Friggy também. Aos poucos a gente vai parando o Grenin, o Jabidu, distribuindo esses danos, fazendo uma bagunça. E aí, amigão, ele não vai ter o que fazer. Não consigo imaginar a gente perdendo esse jogo. O que ele pode fazer, claro, é a ordem da chefia, dar essa malemolência, né? Que é ainda mais possível pelo fato de que a gente teve que mandar as nossas Penny embora. Mas, até ele fazer isso, pra ser sincero, ele já vai estar bem ferrado. Inclusive, dependendo do que ele fizer, eu vou até nocautear aquele Friggy Dex. Pra não dar a chance dessa play. Ótimo que a Silene foi embora. Porque essa estratégia de dar boss em volta e tudo mais, ela é bem útil. Só que esse deck não tem muita forma de Gust, né? Às vezes é um Counter e um Prime e o Silene. Só um Prime e um Boss. Então, a Silene indo embora... Beleza, ele consegue contornar duas vezes, mas depois ele não consegue contornar mais, sabe? É impossível. E é aí que a gente fecha o jogo. Mais um Bex. Friggy, Bex. Será que ele já vai meter um Bibarelzinho? Mas a mão tá cheia, hein, amigão? Pegou outro Shimpaw? Tá bom. O Senhor que manda. Energia básica no Shimpaw de trás. Aí. Vamos mover esses danos... daqui pra cá. E colocar dano aqui. Deixar a situação mais desconfortável possível pra ele. E agora a gente pode começar também, quem sabe, até brincar com a TM de Involução, né? Assim, dependendo de qual for a estratégia dele, a gente consegue espalhar esses danos ali e remanejar pra que a TM de Involução seja forte. Mas muito, muito, muito difícil dele lidar. Super Vara. Esse deck não tá usando o Aspirador perdido, então ele não vai nem conseguir nocautear o Tinglu agora. Me surpreenderia muito se ele conseguisse. Se ele tivesse com habilidade, rapaziada... Ai, a colônia... Eu tinha esquecido disso. Então talvez tenha a forma da gente perder, tá? Talvez tenha a forma da gente perder. Talvez tenha. Porque agora com um Switch ele consegue fazer a brincadeira de novo. Talvez existe uma forma da gente perder, sim. Um Prime Catcher, né? Não quero. Perra... Também não é exatamente o que eu quero, mas... Tô achando que eu vou ter que usar. Tá, era isso que eu queria, pro próximo turno um boss. Na verdade eu queria pra esse turno um Counter Catcher. Será que eu consigo? Não. Tá. Vamos de 150... E 20 ali, que a gente pode às vezes até nocautear esse próprio Bidoof. Ou remanejar esses danos pra nocautear... 170, 190... É, não dá. Remanejar pra nocautear o Shampau não vai rolar. Agora ele pode ir pro turno do Prime Catcher, ignorando o nocauteando o Skokabili pra 3 prizes. E aí eu quero ver, hein? É. Será que eu bati o martelo cedo demais? Eu esqueci da colônia completamente. Só que pra que esse turno seja bom, ele tem que fazer isso. E... Colocar bastante energia em campo. Senão não adianta nada. Filho da mãe! Tô ficando nervoso, rapaziada. Tô ficando nervoso. O bagulho pode ficar feio aqui. Rapaz! Acho que eu sou obrigado a dar nocaute naquele Shampau, né? Acho que eu sou obrigado a dar nocaute nesse Shampau. Se ele tiver mais uma energia elétrica, ele não vai ter mais uma forma de dar alvo porque ele não tá perdendo. Mas teria uma energia elétrica e dar alvo aqui pra ele ganhar o jogo. Pacote. Tô de boca o pacote. Não tava de boa com o pacote. Nossa, nós perdemos a partida que eu bati o martelo T2 que a gente ia ganhar. Não, eu não contei com o pacote, pô. Não contei com o pacote. Não contei nem com o pacote, nem com a colônia. Por isso que eu bati o martelo. Porque se completamente que a colônia teria esse efeito, dele poder usar os backs, e o pacote não é todo o deck que usa. Então realmente, é uma match que, cara, eu achava muito que era uma auto-in, tá? Mas realmente é uma match equilibrada. Tipo assim, parando pra pensar nos recursos agora. De fato, é uma match que se torna bem equilibrada. Principalmente se a gente tem que fazer turnos muito explosivos, né? Tipo assim, tem que baixar o Spokabili e tal. Se a gente não tiver que baixar o Spokabili, talvez seja bem mais fácil. É, talvez eu não devia ter baixado, né? Mas acabou que eu precisei dele de qualquer forma. Enfim, tomamos só paulada aqui com o deck de Tinglu. Inclusive essa última vergonhosa. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se inscreve no canal, fazendo um favor. E se você é muito fã do canal, dá uma olhadinha aí no clube de membros. Que a gente tem vários benefícios. Inclusive desconto pra quem quiser ter aula aí comigo. Pra tentar melhorar um pouquinho no jogo. Tamo junto, até amanhã com mais um vídeo. Fui!